Ele é um fadista promissor aí da música portuguesa e é um privilégio enorme ter a possibilidade de acompanhar uma voz destas. Vamos dar as palmas de novo para o Nelly Nunes. O rei Zalador morreu na cruz. Meu Senhor, Senhor, me conto. Leva-me à montanha. Vá a pé do céu onde estás. Leva-me à montanha. Leva-me à montanha. Vá a pé do céu onde estás. Vá a pé do céu onde estás. Vá a pé do céu onde estás. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL